E outros têm segredos. Galera, tô aqui, hein? Fiz aí. Cheguei todo mullado, quase cinco mullado. Chuvendo, graças a Deus. Ei, e mamãe ali tá fazendo, sabe o quê? Um pirão pra eu comer mais ela. Vou mostrar a vocês. Assine novela. Assine novela. E vou mostrar ela fazendo pirão pra gente comer. Eu e ela. Ei, mãe! Olha, tá aqui, ó. Oi. Fazendo o quê, mãe? Pirão? Pirão. Eita, olha. Pirão e o quê, mãe? Galinha? É. Agora diga aqui, mãe, diga aqui, que galinha é capoeira. Galinha é capoeira. Não é, não é outra conversa não, mãe. Olha, ó. Gostando aqui, né, mãe? É. Tá ali, mãe, ó. Aqui, ó. Fazendo. Pra gente, né, mãe? É. Papá. É bom não, né, mãe? É mel. Mostra assim, mãe. Diga assim, mãe. É bom não, é mel. Diga. É bom não, é mel. É. Olha. Eita, dá dois potes. Não dá, mãe? Dá. Dá que eu fazia pouco, não é muito. Só pra nós, hein? É. Será que eu faço aqui? Papá. Olha, galera. Pirão de manha. Agora imagina aí. Antes eu, antes ela fazia um pirão, já comia uma batata, um pedaço de peixe. Agora... Peraí, mãe. Cadê? Peraí que não tá muito. Aí. Tá na farinha, mãe? É, porque ficou bem, mano. Coisa aqui pra não engolar, mãe. Olha. Ótimo aí, mãe. Pra galera ver. Cheguei todo molhado, não foi, mãe? Botei a roupa ali. Olha. Ih! Uhul! Porra de cacoalhaca na boca, mãe. Os pessoal já ficam com água na boca, só fazendo espiradinha. Claro, porque gostou. Minha comida é gostosa. Olha. Minha galinha tá aqui. Desliga o fogo. Pronto. Desliga o fogo. E agora... Cadê? Botar no prato, né, mãe? Tem que mostrar... Tem que mostrar pra galera botar no prato. Ih! Ih! Eu sou o primeiro a sentar na mesa. Eu sou o primeiro a sentar na mesa. É aqui. Bota aí, mãe. Vamos. Bota cá. Bota aí. O... Galera tão vendo. Bota lá. Não, mas tem que ser com pano, Leo. Que assim... Não dá aqui. Ih! Minha mão cansa. É. Já faz esquemar, né? Já faz esquemar. Agora imagina aí um pirãozinho de galinha capoeira. Água na boca. Olha. Olha. Ela botou dois patos aqui. Um dela. Um azul é dela e o outro branco é meu. Tá lindo, né? Tá quente, mãe. Cadê o outro pano? Aê, em cima aí. Aê, em cima aí. Eita, comi um pirão agora. Ô, mãe. Mãe. Nem cachorro come. É. Nem cachorro come. Que eu não dou. Senhora, mãe. Vira o seu prato. Opa. Vira aí, mãe. Maldito, mano. Eita. Tá bom, mãe. Ah, não comei tudo, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Caqueco eu como mesmo. Tá bom. Não, é minha pessoa não. É essa. Mãe. Tá bom, não. Tá bom, tá bom, mãe. Não, tá bom. Bota o seu. Não, vou comer isso tudo, não. Olha aí. Tá bom, filha. Olha lá o seu. Sabe o que eu vou fazer, mãe? Comer. Comer a panela. Comer tudo, é feio. Não, a panela eu tô rapando, assim. Tá mesmo, hein? Não é candida, não. É... É mel. Eu vou botar a carne, eu quero botar ali. Eu não vou botar, minha mãe. Quem vai botar? É, é pra mostrar pra galera, né mãe? Que a gente come pirão. E pirão é bom, né mãe? Claro, só pode pirão de carne. De capoeira, mas gostosa. Eita. Bom. E agora pece. Que ela vai botar outro pato ali, sabe o que? Galinha. Tem sangue, mãe? Tem? Tem? Bota um pedaço de sangue pra eu comer o sangue. Sangue bom, viu? Bota aqui, bota aqui. Não aqui, não aqui. Esse lado aqui, mãe. Olha, caiu, meu. Ih, mãe. Que isso, eu vou virar pra cá de novo. É, meu irmão. Nós não com medo. 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 Meu crime. Ô mãe. Se... Nós temos que comer pirão cedo, né? Minha avó falando. Foi minha avó. Oi. Eu não cheguei... Eu não cheguei a cansar a minha avó, não. Tem que pirão. Tem que ser servo. Diga aqui a galera, o cara tem que comer pirão cedo? É, pirão, pirão de carne, pirão de carne de capoeira assim, aí a gente tem que comer cedo, porque vai se assentar, assistir na televisão, quando for mais tarde aí se deite. Meu amigo, rapaz. Espalha, Lio. Assim, ó. Mostra aí. Porque espalhar fica mais coisado, né? Agora, mãe, o cara com a... Não, ele fica até calado. Lio, é assim, Lio. Como? Assim como ele. E, ó, como eu tô fazendo? Mas tu tá inicializando como um rato tá fazendo bolo? Que bolo é tudo isso aí? Não. Aqui, ó. Olha, galera, qual é? Eita. Comer, ó. Gostoso, ó. Agora não tá quente normal, não. Mas tem uma roda no meio aí, tem uma roda. Hã? Por que essa roda no meio aí? Ah, porque tá agavando. Só bem, o faracinho fica mais frio. Ainda fica mais frio. Eu ia fazer uma sopa. Eu ia fazer uma sopa, a mamãe falou, não. Vamos fazer o pirão. E é bom. Pirão é nem outra sopa, né, mãe? Uma sopinha lá. Rapaz. Um pirão desse aqui eu como até puro. Não. Ninguém vai comer puro? Vou fazer um quarenta mesmo. Bem cedo pra eu comer com essa galinha. Fazer de sangue, né? Eu quero mais pequeno. E... Olha aí, como eu disse, era o sangue, ó. Deixa pra aí, ó. Vou comer cedo aqui, ó. Então eu nem vou comer com a loja aí, ó. Probably. Se você quer comer aqui com as coisas. Vamos ver. O que é meu filho? O que é meu filho? É muito bom. Vou comer, ó. É muito bom. É muito bom. E muito bom. sal vem sal pra caralhinha gostoso gostoso não é bom não, mel ainda gostoso não é, mel agora se eu acabar comer aqui e for de meio cedo, dá água se enjeitar, né lá apaguei noite nem nem 5 horas ainda, né 5 horas, mãe é, mãe tá bom, tchau boa noite, boa noite boa noite não, é de tarde que é isso é de tarde de noite não, senhor, que tá aqui lá, vai ainda bom, mano tá aqui lá, vai ver, mãe vai lá fora tá finando, viu, ainda fui tá aí e aí e aí Obrigado.